O centro conta com um conjunto edificado no século XX, que compõe, então, uma morfologia urbana desse momento da arquitetura e do urbanismo e poucas cidades do mundo contam com um parque imobiliário dessa época, nessa envergadura e com essa qualidade. Então, a questão da sua preservação é uma questão que está colocada e, portanto, a revalorização desse centro é a melhor forma de preservá-lo. E talvez o grande desafio para essa revalorização nem seja arquitetônico ou edilício, relativo às edificações, e sim recuperar para o centro melhores condições de vida, porque tem uma infraestruturação hoje muito extraordinária, no bom e no mau sentido. Permite que qualquer um de longe chegue com muita facilidade, ou seja, há uma grande macroacessibilidade, mas uma vez ali fica muito difícil circular. Isso para o morador, para aquela vida de vizinhança, para a chamada escala local, acaba se convertendo num problema pela dificuldade de certas operações da vida doméstica, por exemplo, o transporte de cargas. Talvez uma das coisas que a gente deva pensar, essa é uma das ideias que vamos debater, é que a gente deva transformar o centro mais em bairro, sem que ele perca, evidentemente, a sua vocação natural de ser o centro simbólico da metrópole. Um dos passeios que eu teria a honra ou a incumbência de guiar será pelas passagens do centro, que eu acho que é um assunto bem interessante, porque o centro, fala-se muito, precisa ser revitalizado. Na realidade, eu acho que poucos lugares do mundo tem tanta vitalidade como o centro de São Paulo. Porém, essa vitalidade está num nível só, que é o nível térreo. Os andares altos são pouco valorizados, esse é o grande problema. E o andar térreo hipervalorizado ou hipervivo. E uma das coisas que já existe lá e é muito interessante, talvez até tenha que ser ampliada, essa trama de circuitos e de passagens complementares à trama viária, a trama de ruas, que permite que essa gente toda e essa vida toda possa fluir melhor, torne o centro mais poroso. Então, o meu passeio vai passar pela Galeria do Roque, pela Nova Barão, que é uma galeria muito interessante, não é bem uma... é um híbrido, né? É um pouco galeria, um pouco rua, vai passar pela rua que fica entre o Copan e o edifício, que faz parte daquele empreendimento, mas que está na frente dele. Ou seja, um empreendimento mais um desses que abriu uma passagem urbana por dentro da sua propriedade. Então, é um passeio que eu acho que vai ser interessante, terminando no Sesc 24 de maio, projeto do qual eu tive o privilégio de participar da elaboração.